Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destino, te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Estás aqui, mudando o coração, te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando multidão, te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Esse é quem tu és Esse é quem tu és Esse é quem tu és, sim, Senhor Esse é quem tu és Deixe um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és 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 Se inscreva no canal Vou me levantar, ver a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar, vou convidá-lo A entrar em mim em casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem ser comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa, tire embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha vida Em minha vida Entra em minha casa Entra em minha casa Vem ser comigo Vem ser comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa Sem pressa, tire embora Sem pressa, tire embora Se quiser pousar Minha casa Minha casa É seu lugar Minha casa 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 Minha casa